Mas vamos lá! O primeiro deles é a turbina de Angra. Esse trabalho aí nós realizamos ele no início do ano passado, onde foi um trabalho em parceria com a Proof-Technik da Polônia, que também tem bastante conhecimento em turbomáquinas. Nós fomos para Angra para fazer a medição aí em uma das sessões dessa máquina, né? E como vocês podem ver na imagem aí, o laser foi montado diretamente no eixo de uma das sessões. Isso aí, Ronaldo, a gente consegue se adaptar a qualquer tipo de turbina, né? Como eu mostrei para vocês, a gente tem vários brackets, vários suportes que podem nos auxiliar no procedimento de montagem. Nesse caso, o emissor laser, né? Ele foi montado diretamente no eixo da turbina, no eixo de uma das partes dessa turbina, né? Exatamente. E aqui a gente consegue ver o sensor sendo montado aqui em um dos mancais. Então, o procedimento de leitura, como vocês puderam acompanhar no vídeo aí, aqui em uma das partes do mancal, depois na parte traseira do mancal. E como vocês podem observar, toda a comunicação via Bluetooth, né? No interior da turbina aí, vocês conseguem ver um especialista aí com o hotline na mão. E o sensor enviando dados aí via Bluetooth com resultado aí do desalinhamento desse mancal. Aí temos mais uma imagem, né? No procedimento de medição, a gente, no procedimento de execução desse serviço, nós solicitamos o cliente aí o desenho técnico da máquina, né? Mas mesmo assim é feita uma conferência em campo de todas as distâncias para que a gente consiga trabalhar de uma forma precisa, né? Aí tem mais uma imagem, né? Eu estive presente também nesse alinhamento, estou ali com o hotline na mão, onde a gente está lá fazendo a passagem, né? Tomando todos os pontos no interior daquele diafragma e tendo os resultados ali na própria tela do hotline, de uma forma muito rápida. Mais uma imagem aí do sensor montado à frente. E eu e o meu colega de trabalho dentro do interior da turbina aí, fazendo essas medições. Legal, cara. Parabéns. Obrigado, obrigado. No segundo da aplicação, já é uma turbina um pouco diferente. Observem que os diafragmas aí, né? Os mancais têm um diâmetro muito menor em relação à angra. E, neste caso aí, foi realizada também a medição do central line, mas como vocês podem ver na imagem da esquerda, esse cliente, ele decidiu fazer uma medição com a corda de piano e com o central line. A intenção dele era comparar o tempo ali de uma técnica com a outra. Então, eu não posso passar muitas informações técnicas desse cliente em si, mas garanto para vocês que nós conseguimos fazer esse serviço aí com menos de um quarto do tempo que eles demoraram para fazer com a corda de piano. Interessante. Eu vou depois aqui, sem o seu aval, eu já vou tomando a frente. Talvez eu tentar um contato com eles aí e tentar pegar essa... Informação. Isso, vamos ver se eles estão aptos, né? O interesse de estar divulgando isso aí junto com a gente. Sim, sim, com certeza. Então, avançando aí mais a imagem, né? Vocês conseguem ver aí uma aplicação real da técnica central line instalada, né? A gente vê mais uma vez aí o emissor laser. Nesse caso aí foi utilizado também, igual o de Angra, um laser que tinha um alcance de até 10 metros, tá? Então, não teve a necessidade de um laser com um alcance maior. Atendia para essa turbina. E a imagem ao lado, vocês conseguem ver aí o sensor sendo instalado nas brackets ali também. A carcaça já tinha sido aliada. A gente estava verificando apenas a medição de concentricidade dos diafragmas. Perfeito. E aí, para matar a curiosidade de muitas pessoas aí, né? Qual que é o tempo que a gente leva para fazer esse tipo de medição? Eu trouxe aqui mais um caso que foi feito pela Profitecniki da Polônia. Não foi feito pela equipe do Brasil. Mas a gente tem essa troca de experiência aí entre todas as subsidiárias. Esse caso foi feito aí na França, tá? Onde a gente fez a técnica de central line em uma turbina aí de 1.350 mega. Esse trabalho foi feito aí no comissionamento dessa máquina, né? Nós fizemos toda essa participação junto com o cliente aí. E esse caso aqui em específico, ele apresenta a medição central line em um dos estágios, né? No LP stage dessa turbina aí. Onde nós tivemos aí um comprimento de 13 metros. Ou seja, o laser precisava ser emitido ao comprimento de 13 metros. Tínhamos 20 diafragmas para medir. E o maior diâmetro desses diafragmas era de 5 metros. Ou seja, a distância era muito longa. O diâmetro era bem comprido, bem grande também, né? E a quantidade de diafragmas era relativamente alta. Ou seja, 20 diafragmas para fazer a medição. Se utilizássemos os métodos tradicionais aí, né? A corda de piano, o eixo padrão. Possivelmente, medições aí para a casa dos seus 4, 5 dias de trabalho. Possivelmente, tá? Depende de onde fica cada pessoa. Exatamente. Então, vocês podem observar aí que é uma turbina bem grande mesmo. E como era uma solução especial, né? Foi desenvolvida uma bracket especial, como vocês podem ver também aí na imagem, né? Nós bolamos aí junto ao nosso cliente uma bracket que tinha a possibilidade de fazer todas as medições da mesma forma que ela está sendo mostrada aí na imagem ao lado, o processo de instalação dela. Logo em seguida aqui, a gente consegue ver o procedimento de montagem do laser, procedimento de montagem do sensor, né? No interior ali, onde a gente precisou se adaptar a diferentes tipos de diâmetro, né? Porque a gente tem os mancais com o diâmetro um pouco menor, mas os diafragmas no interior da turbina, eles podem ser bem maiores. Como mostrei para vocês ali, esse aí foi chegando a 5 metros. Aí tem uma foto da bracket que foi bolada, né? Ela foi desenvolvida para essa certa aplicação aí. Bem interessante. Mais uma imagem do procedimento de leitura, né? Vocês podem observar que essa bracket aí, ela tem um dispositivo de deslocamento axial, onde a gente consegue se adequar aí a todos os diafragmas em apenas uma bracket. E nesse caso aí, é um bastante, é um caso de sucesso, né? Onde nós, adaptando para esse tipo de situação, nós medimos dois mancais, 13 diafragmas, desculpe, 13 diâmetros diferentes, né? Ou seja, existiam diafragmas e mancais com diâmetro diferente. Então, nós nos adaptamos a 13 diferentes tipos de diâmetro. Dentro de cada diafragma ou mancais foram tomados oito pontos de medição, ou seja, o sensor foi posicionado em oito diferentes pontos dentro daquela meia lua que vocês puderam observar. E todos os elementos foram medidos duas vezes, para que a gente pudesse entregar uma boa repetibilidade e qualidade de medição para o nosso cliente. Então, a repetibilidade de uma medição teve variação aí de dois centésimos de uma para outra. Essa variação aí estava abaixo da tolerância do cliente, então foi aceito o serviço. E o desvio padrão de uma medição para outra foi de três centésimos. Ou seja, um excelente desvio padrão para uma máquina com um comprimento tão elevado. E para esse tipo de medição, nós tivemos um trabalho aí de duas horas e 30 minutos para conseguir entregar ao cliente o resultado de medição. Então, realmente, comparado aos procedimentos que foram mostrados no início aí, a tecnologia traz para a gente um ganho de tempo nesse tipo de medição absurdo. 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 Então, era um pouco do que eu queria mostrar para vocês aqui, né? Eu trouxe aqui como algumas vantagens de se utilizar a técnica Central Line. Então, o processo de medição, como você pode acompanhar aí, ele é bem simples e extremamente rápido. A transmissão dos dados sem fio aí, ela traz mais agilidade, mobilidade para quem está operando a instrumentação. A medição pode ser iniciada de qualquer posição e realizada em qualquer direção. Ou seja, eu posso iniciar a medição do mancal, posso iniciar a medição de um diafragma. A ordem, ela não interessa para a gente. Então, isso aí pode trazer agilidade também, em alguns casos específicos. A tecnologia, ela minimiza o fator de erro, né? Pelo erro humano aí, né? Isso aí eu acho que é um dos pontos muito importantes. Quem utiliza as outras técnicas que eu mostrei aqui, sabe como que é fácil errar, né? Principalmente depois de muito tempo de trabalho. Então, através do Central Line aí, os cálculos são todos feitos ali dentro do nosso computador. Então, minimiza bastante o erro por fator humano. A medição a laser, né? Aprimorada. Aprimorada devido ao monitoramento do sensor de controle e correção de desvio do laser. Então, diferente ali da barra calibrada, né? Quando a gente estica ela, ou até mesmo a linha, por uma distância muito longa, pode acontecer da força peso puxar para baixo. Então, isso aí acontece de ser tendencial mais ao erro ainda, né? Indicar uma condição de desalinhamento que talvez não exista. Então, o laser, com essa compensação do sensor de controle, ela minimiza isso aí. Ela faz com que não exista uma interpretação de um desalinhamento que ele não seja real. Ele consegue tirar essa condição de flambagem ali da linha ou do eixo padrão. Isso. Os resultados disponíveis aí, né? Logo ao termo das medições. Então, ou seja, acabou de medir se ia ter o resultado não. Não precisa nem de calcular nada. Já vai lá para o data book. Exatamente. O computador consegue calcular aí todos os resultados da correção. Então, você tem tudo documentado ali na palma de sua mão. E depois disso, só gerar um relatório PDF aí e informar para quem for fazer as correções. Ou, no nosso caso, passar para o nosso cliente aí qual que é a condição que a máquina dele está. Perfeito. Então, Ronaldo, deixa eu ver aqui. Acho que a gente até passou um pouco do tempo aqui. É, no meu já era uma hora e quatro já. Obrigada. Música Música